Minha gente, no vídeo de hoje, gatas, como é a história minha? Mais uma noite, obrigado Senhor, por mais um dia Manda mais uns pratos pra lavar, tá perfeito? Obrigado Senhor, por esses pratos Que bom, minha gente, porque ele lava prato cantando, né? Obrigado Senhor, mais uma vez Eita, minha gente, que alegria, lava prato tão feliz, é bom demais Tô fazendo a feijoada, minha gente, aqui hoje, gatas Obrigado Senhor, agradeço, obrigado Senhor Pelo pirulito Olha, minha gente, esse feijão, ele vai ter charque, calambresa Que eu já tô cortando aqui, minha gente Tô escaldando aqui o charque E vai ter bucho Bucho, minha gente Eu já coloquei aqui dentro o bucho, gatas, ó Faltou a tripa Que tripa, menina, só o bucho faz o suficiente Eu vou cortar aqui, minha filha, calambresa Enquanto isso, Magueira tá ali, hum? É, sendo judiado Jodiado nada, tem que ajudar, meu filho E eu já lavei o quintal Eu sou reconhecido Imagina, tá ali Você não foi reconhecido por quê? Só porque tu lavou o quintal, não pode lavar os pratos, não? Ah, minha gente, ele aqui não foi reconhecido, não Porque eu fui meio pra lavar os pratos Só porque você lavou o quintal, não... Pronto, tem que fazer isso mesmo Não tem lixo pra fora, tem que ter lixo pra bala, né? Parabéns pra você Não tem que ter esse jeito, viu? Obrigado, senhor Que seja um diálogo Agora eu vou dar uma escorridinha aqui nesse chá Dê-me um espaço aí pra escorrer aí Cara, você tá querendo fazer uma coisa... Olha, no estado, só pra escorrer aqui esse chá Olha, minha gente, agora eu vou dar uma cortadinha nele Porque eu botei ele pra escaldar inteiro Olha, cada pedação Agora eu vou cortar aqui no meio Pra poder colocar lá dentro da panela Pra ficar tão grande Esse aqui é o cone da calabrante Ele tá aqui Deu vinilo? Poxa, eu vou dar o cone depois Mais um É, não me chora que não Deu um gafo Não tem que aguentar não, é? Não tem que pegar nesse chá desse jeito não Tem que ser final É, tem que aguentar não Não tem assim desse jeito não Que é Eu pago no cheiro pra mim Nem café, nem calmo, que nada Aí eu tive que... Como é a história que não tinha nem café? O café que você... Já foi feito de noite Quem fez com eu Sim, cadê o pão que você entrou? Pra tomar essa régua eu mando aqui Porque chegou e não tinha pão Você não me pediu Não comprou o pão Mas chegou e só tinha bolacha Comer bolacha Você não me pediu pão Não, eu liguei pra você Você me atendeu Então você... Ah Como é que lá é? Onde é que eu tava? Surfando Pois é, como é que eu ia atender dentro da... Pronto Mas quando eu liguei Você não tava de água não Porque quando eu liguei... Como é que você... Mais um de dez minutinhos você chegou Hã? Então você estava no caminho Quando eu liguei... Que nóis que no caminho Se a treme não é Eu não sou boca aberta não Pra atender o celular no trânsito não Vou colocar também só assada aqui Porque eu tava guardando pra fazer sopa Essa cara ali eu resolvi colocar Hã... Aqui também, minha Bota mocotó junto Não, mocotó não No lugar de mocotó vai o osso Não, mocotó A pedrada meada na gota, minha filha Mas eu já guardo ela lavadinha, minha gente Ó Aí eu vou só tascar aqui dentro da panela Pra poder Cozinhar, né Se eu fosse você Eu taco Olha, minha gente Que assada Tascar aqui uma assada Que tem bastante carne Vem, minha filha Aquele temperinho, minha filha Que eu fiz Eu fiz com alho Cebola Coentro Bacon E azeite E sal Vou tascar aqui dentro, minha filha Pra cozinhar junto com esse ossinho Pra poder dar o gostinho E... Não tô colocando É... Coisa de porco, né Uma coisa de porco que vai aqui É o bacon Que tá aqui dentro dessa verdura, né Mas... Olheira de porco É olheira de porco Orelha de porco Pé de porco Não sei o que lá de porco Eu tô... Não... Não gosto muito de colocar não na feijoada Não as costelinhas de porco Já coloquei Costelinha, né Costelinha de porco Já, já coloquei Só que ultimamente as costelinhas A gente só tava encontrando Costelinha de porco É salgada Aí... Mas a gente não pode estar comendo muito sal, né Coloral pra dar uma cozinha, né Enquanto cozinha aqui E o feijão eu vou cozinhar depois que eu Fazer essa remessa aqui Que eu vou cozinhar o feijão Que só tem essa boneira mesmo De pressão agora Agora, minha filha Eu vou cascar aqui no fogo Vou cascar a água Pra poder cozinhar aqui, gata Eu vou deixar cozinhar uns 40 minutos aqui Tudo misturado e embolado Quero mais água Deixa encher um pouquinho mais Enquanto a panela tava no fogo, minha gente Eu subi pra poder apanhar umas roupas aqui na área de serviço, minha filha Já apanhei quase todas Só tem esses aqui agora Tava topado de roupa aqui, minha filha A área de serviço Só tô apanhando Pra poder estender outras que tem aqui na máquina, né E poder colocar outras também Que tem aqui Tem esses brancos aqui também É roupa que só amuleste a minha filha Aqui em casa Só tem 3 pessoas Mas olha só, minha filha Topado aqui, viu Pra estender isso aqui Olha o tamanho do cesto Fora uns que eu já coloquei no sofá, viu Pra desocupar o cesto Pra poder subir com ele Pra apanhar esses outros Porque já tinha uns no cesto lá embaixo Ó, eu joguei lá em cima do sofá Eu mostro já pra vocês a multa, viu Desligar aqui, minha filha Que eu não sei pegar Botar a mão dentro da máquina Com a máquina ligada não Desuliva, minha gente Morro de medo de levar choque Isso aqui, minha filha É a toalha que eu coloquei aqui, ó Agora eu vou estender, minha filha Uso pegador, minha gente Eu não uso, viu Minha filha Eu faço colocar aqui, ó Dá aquela estiradinha Pronto, minha gente É assim que eu estendo minha roupa, viu Minha filha Eu só boto pegador Às vezes Em meia, né Essas coisinhas que gostam de cair Em bolsas Quando eu lavo bolsas Mas eu vou fazendo assim mesmo, minha gente Ó, e até mais fácil de apanhar Cala a boca, minha gente Eu tinha falado que era só toalha Mas não era só toalha não, minha filha Tinha esse edredom aqui também, ó Que eu aproveitei e coloquei junto com as toalhas Agora, minha filha Eu vou colocar esses jeans aqui, minha gente Ó Sai jogando tudinho aqui Já vou botando pra lavar Vou nem olhar se tem dinheiro Se tiver dinheiro É... Depois eu acho, viu, minha gente Quando eu vou apanhar Mas não vai o encontro Uma moeda Uma notinha de dois contos Eu só não encontro de cinco De dez Nem é pra cima Mas de dois contos Eu já encontrei, viu Moedinha de dois contos Na máquina Tirar a bactéria do dinheiro, né, minha gente? Tem que lavar E eu tô usando essa massinha até aqui, minha filha Que já foi Vocês seguidores aqui me indicaram E, minha gente Como ela é cheirosa, minha gente Não é propaganda não Mas o bicho deixa a roupa muito cheirosa Eu comecei a usar ele recentemente E eu vou falar pra vocês que eu tô amando Como é que eu vou abrir aqui, minha gente, agora? Deixa eu botar aqui Falar pra vocês que eu tô amando usar essa maciante, minha filha Muito cheiroso, minha gente Um copinho E ele é bem concentrado Ele é bem forte Sabão em pó, minha filha Eu uso desse daqui, minha gente, ó Pra lavar a roupa Sabor que só molesta Eu vou diluir, minha filha Pra colocar lá dentro Coloco água, né, minha filha Coloco ele Bastante assim Desmanche, né Eu jogo aqui, ó Em cima da roupa Diretamente na roupa, minha gente Tô fazendo desse jeitinho agora Antes eu tava colocando lá dentro Ali, né No recipiente Mas aí eu ouvi dizer que Não é muito bom não Porque é desgraça Isso aqui da máquina, né? Também, minha gente Eu ouvi falar que tem uma peça também nela Lá pra dentro Quem a gente é máquina que sabe, né? Eu ouvi um vídeo de um rapaz falando Que ela tem uma peça que corrói com o sabão em pó, né? Aí eu tô fazendo assim agora Eu tava usando sabão líquido Mas eu vou ser sincera que Eu não gostei da experiência não, minha gente Eu preferi assim Do jeito que eu tô fazendo A roupa tá ficando bem cheirosinha É só ligar aqui, né? Vou colocar no volume de água 3 Porque É pouco jeans, né, minha gente? Que tem aqui Aqui vou colocar no jeans Pesado e jeans Poxa, voltou pro 4 Quando a gente mexe aqui Ele volta Após eu vou voltar no 3 Eu quero no nível 3 Pra não deixar tanta água É só ligar E a bicha já vai começar a trabalhar, minha filha Começou a sair a aguinha ali E agora eu vou descer, minha gente Vou descer com a mocha de roupa, minha filha Tá lá embaixo Gente, deixa eu atualizar vocês aqui Do meu pezinho de pimenta Quem me segue lá nas outras redes Já viram, né? Esse pezinho aqui, gente É pé de pimenta biquinho Que eu plantei Eu acho que tá com Eu acho que tem uns 4 a 5 meses, minha gente Que eu plantei esse pezinho de pimenta E agora que ele veio começar a botar Olha, minha filha Agora que ele veio começar a botar Quer dizer, já tá um tempo, né? Porque já tá quase crescendo, né, minha gente? Aí, minha filha Ele veio começar a dar Eu acho que tá com um mês Que ele começou a nascer Essas folhinhas aqui, minha gente Ó, que é uma folhinha Ó, uma folhinha não Uma florzinha, na verdade, né? Uma florzinha Que vai virando Que vai nascendo aqui as pimentinhas E já tem umas ficando aqui madurinhas Olha só, minha gente Que beleza São 1, 2, 3, 4 São 5 pezinhos de pimenta E que tem outra ali, minha gente Ó, tá ali a outra Uma aguila botou ali Uma aguila botou ali por experiência Pra ver como é que ela se comporta ali Aí esse tem mais pimenta Esse tem mais ou menos Esses aqui de trás Já começando a colocar agora Eu creio que porque eles estão mais pra lá, né? Como eles estão mais longe do sol Eles estão demorando mais A dar o fruto, né? Aqui eu tenho, minha gente Quase um quilo de feijão Não chega a um quilo, não Mas foi quase Eu vou usar aqui, minha filha O feijãozinho Dessa cor aqui Precura, né filha Pra feijoada Eu acho que pra mim É o melhor feijão Pra feijoada Vou dar uma lavadinha aqui, gata Minha gente, eu vou colocar tudo aqui nessa panela, galera Só que primeiro eu vou dar uma lavadinha Porque ela tava ali em cima E tá corretando poeira, né minha filha Já fiz a cura dessas panelas, meu gente Eu tenho essa panela pra um bom tempo Na verdade, eu tava pensando em fazer esse feijão, minha gente Na lenha Só que aí A minha outra panela Deixa eu mostrar pra vocês aqui, viu? Eu não sei se vocês já viram aí Nos outros aplicativos Nos outros app Que essa panela aqui, minha gente Ela rachou aqui, minha gente Ó As panelas de barro Eu comprei ela na Shopee Eu fiz a cura das panelas Tudo direitinho Eu usei ela aqui no fogo Normal Ela não aconteceu nada Quando eu usei ela na primeira vez na lenha Ela se rachou, minha filha Olha só Essa panela lá que eu não tô doida Não é minha filha Eu acho que essa panela Ela não é própria Pra fogo a lenha Só pra fogo a galho Minha gente Já tô caçando aqui no dia da panela Minha gente Já olhei Já tá tudo molinho aqui as coisas Vou pegar aqui Pra não cair ladinho com toda a força E empingar em mim, né? Tá tudo bem molinho, ó Buncho, tudo molinho Agora, minha filha Eu vou colocar o feijão aqui dentro Minha gente, olha Vou dar uma limpadinha aqui Porque melô de óleo, né? Senão vai ficar queimando aqui, né? O cheirinho E olha o queimado E olha o queimado não Vai ficar cheio de churrasco, né? Porque se essa gordura de carne Fica cheio de churrasco Eu vou dar uma limpadinha só por fora E vou tacar o feijão, minha filha Pra poder cozinhar aqui Vou colocar esse feijão Pra cozinhar, minha filha Só com água mesmo Um pouquinho de sal Só um pouquinho Porque é o chato de atenção, né? Mais um pouco de água Prontinho Eu vou tapar E vou deixar cozinhar aqui Minha filha, uns 15 minutos Mais de perto aqui pra vocês, minha gente Pra vocês verem como ficou, minha gente Olha só Agora eu vou só esperar ali Ficar bom, né? A boleta tá ficando aqui Melô foi tudo aqui, minha gente Tá vendo? Tudo numa boa Pronto Lavei Como é a história, menino? Eu vou tomar um caldinho Maguila tá ali doido pra tomar um caldinho, minha filha O feijão não tá nem pronto ainda, minha gente Ele tá aqui minha bolinha pra tomar um caldinho Pra tomar um caldinho, minha filha Olha, minha gente Já terminei de cozinhar aqui o feijão, viu? Ó, tá bem molinho, minha gente Olha Tá bem molinho, minha gente Aí agora eu vou... Ó, fiz um arroz branco também, ó Pra poder acompanhar esse feijão Agora Agora eu vou botar aqui nessa panela Ai, chega Essa panela não nesse fogo, né? Agora eu vou tascar o feijão aqui dentro, minha filha todinha A simpatia, minha gente É aquele alho e cebola que vocês sabem, né? Que eu já vim aqui, que foi eu que fiz Que eu já falei dele aqui, né? Vou colocar mais um pouco, ó Pra finalizar aqui a feijoada Vou colocar também, minha filha Um pouquinho de cozinhar, minha gente Agora, gatas, é só deixar ele ferver Pra pegar o gostinho aqui Dessa carne, né? Misturado com feijão Pra poder passar o gosto pro feijão, né? Ou Maguila toma esse caldo Ou ele morre, minha filha Porque de hoje que ele tá me abusando aqui Pra tomar o caldo do feijão De hoje que ele tá Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Eu disse, meu filho, espere pelo menos ferver Aí agora já ferveu, minha gente Então, já apurou um pouquinho o caldo E ele já vai colocar ali o caldo Na cunha, que ele quer na cunha, viu? Ele tá salivando ali, ó E gravando isso do Bastidores Menininha, esse limão, hein? Tu vai botar limão no feijão, Henrique? O que é que tu acha? Minha gente, ele vai botar limão no feijão Eu não quero feijão Ó, gente, como ficou minha feijoada Eita, que delícia, minha gente E eu também já coloquei o meu aqui Minha filha, olha só Coloquei na cunha também, minha gente Ele botou na cunha Eu fiquei com vontade de comer na cunha também Só que eu coloquei arroz E ele não Só colocou o calvinho Agora que o Magueira vai levar a sério, minha gente Ele disse que aquela cunha foi só o início Só brincadeira Agora ele foi lá dentro Colocou outro prato Olha pra isso, minha gente Agora ele disse que vai almoçar cedo Né? É